Espetáculo de cinema, musical falado, se usássemos uma retórica mais erudita, diríamos bem-vindos ao nosso rap de cama, mas o espetáculo é composto de três partes, três áreas. Primeiro, pequeno concerto para cinco personagens gnósticos. Segunda parte, catacomba de mitrais. E a terceira, pentagrama musical. A primeira parte, algumas coisinhas, pequeno concerto para cinco personagens gnósticos. Por que essa turma da qual eu gosto tanto, chamado de nós? Uma turma que, entre tantas deitas cristãs, tem duas características que me interessam muito. E aí vocês vão apreciar também. Nós achamos que essa turma achava que o mundo tinha sido criado por um Deus alucinado, mau, com problemas. E que era preciso sair desse mundo e dessa matéria através de um conhecimento esotérico, enfim, não pela fé. Aí, por que que se prevê do 2018 ou 2019? E aí a gente pensa no seguinte. Quantas pessoas, quando estamos cercados de teorias da conspiração, gente jogada nesse universo. Um segundo, quantas pessoas estão ali encurraladas em algum problema, em alguma situação sem saída e resolvem dar um sim ou não violento para aparecer e sacudir a vida. E terceiro, toda hora nós esbarramos com cientistas e tecnólogos dizendo que corpo humano já era. Nós vamos colocar a mente de vocês em pochetes digitais. Portanto, como vocês veem, os gnósticos estão aí e todos os sentimentos moderninhos sempre pagam pedágio para antiguidades espessas. Portanto, vamos lá para a primeira parte do show. Tchau. Tchau.